Cheio de bala no pente, focado apenas no que vim buscar Que a caminhada recorrente, as lutas constantes que vem a passar Correndo atrás pelos meus, que há muito tempo sempre correu por mim Hoje o sol nasceu de novo pra quem pensou que era o fim Que hoje eu posso contar, posso forgar, pra minha véia o melhor conforto Que nada vou levar dessa vida, mas deixa a saudade um pouco do gosto De novo, jaguaco, putidos novos, quem vinha me tirar, fala que eu tô nojo Se pudesse voltar, faria de novo, e não ia mudar, esse que é o jogo Quantas noites fiquei sem dormir, as cinzas caídas sujando o papel Lembranças amargas que hoje faz sorrir, mas não tira o gosto amargo do fel Que já fez eu amadurecer, preparando o futuro melhor Pensando no que eu iria ser, e eu escolhi o que eu sei de melhor Inspirando a periferia, referência no meu dia a dia Mais um maloqueiro que saiu do pó Quem não corre não sabe o peso A labuta que eu trago no peito, mas eu busco um caminho melhor Cheio de bala no pente Cheio de bala no pente Que hoje eu posso contar, posso forgar, pra minha véia o melhor conforto Que nada vou levar dessa vida, mas deixa a saudade um pouco do gosto Estou de novo, jaguar com o pute dos ovos Quem vinha me tirar, fala que eu to nojo Se pudesse voltar, faria de novo, e não ia mudar, esse que é o jogo Quando as noites fiquei sem dormir, as cinzas caídas sujando o papel Lembra essas amargas que hoje faz sorrir, mas eu tiro o gosto amargo do fel Que só fez eu amadurecer, preparando o futuro melhor Pensando no que eu iria ser, e eu escolhi o que eu sei de melhor Inspirando a periferia, referência no meu dia a dia Mais um maloqueiro que saiu do pó Quem não corre não sabe o peso A labuta que eu trago no peito, mas eu busco um caminho melhor Tchau